Vamos observar aqui os números da Gol, linhas aéreas inteligentes, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui base anual 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 6,3% de 4.665.000 para 4.959.000. Resultado bruto recuou 0,7%, resultado lucro operacional caiu 99,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro prejuízo aqui melhorou 34% e o prejuízo do período passou de menos 1.300.000 para menos 830.233, melhora de 36,2%. Margem bruta recuou 2,18pp, margem operacional menos 17,62pp e a margem líquida melhorou 11,13pp de menos 27,87% para menos 16,74% de positivo ganho de receita e redução no prejuízo. 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, receita subiu 26%, lucro bruto cresceu 44,7%, resultado operacional, prejuízo operacional menos 11.334 para lucro operacional 3.228, embora tenha caído aqui 3T23 para o 3T24, e o resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo aqui melhorou 78,6% e o prejuízo do período melhorou aqui de menos 3.908.000 para menos 830.233. Margem bruta subiu 4,02pp, margem operacional 0,35pp e a margem líquida de menos 99,27% para menos 16,74% e melhora de 82,53pp. Então aí também temos aqui ganho de receita e redução no prejuízo. Vamos observar aqui alguns detalhes na DRE resumida do 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 6,3% e os custos aumentaram 9,8%. Como isso fechou um resultado bruto 0,7% menor de 1.548.000 para 1.537.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas, aumentaram 112%, como isso fechou um resultado lucro operacional de 825.000 para 3.228, com aumento bem expressivo aí de despesas operacionais, hein? E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas passaram de menos 2.080.000 para menos 832.409. O resultado antes dos tributos sobre o lucro, melhorou 34% aí, menos negativo, de menos 1.255.000 para menos 829.000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o prejuízo 3T23, menos 1.300.000 para menos 830.233. Indicadores, prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 4,87 reais, valor da ação utilizado para os cálculos, 1,35 reais, e o PL está negativo, menos 0,28 em função aí dos prejuízos, PL ideal aí, entre 5 e 10. E o PSR bem baixinho aqui, hein? 0,03. Então, o PSR muito baixo aí pode indicar que o mercado pode estar vindo aí uma desvantagem, né, em relação à ação. PVP menos 0,02, valor patrimonial por ação, menos 57 reais, e 16 centavos, PVP da negativa aqui, ó, menos 0,02, porque estamos com patrimônio líquido negativo aqui, hein? Então, nós estamos pagando 1,35 reais por uma ação que vale menos 57 reais, e 16 centavos. Então, estamos comprando um passivo, é importante observar isso. E o retorno sobre o patrimônio líquido está negativo, já que estamos com prejuízo últimos 12 meses, prejuízo líquido, menos 2 bi, 0,48 mil, e estamos com patrimônio líquido negativo, menos 24 bi, 0,31 mil. Vamos ver o valor de mercado, 567.558, com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e tem uma prejuízo acumulada, em menos 27 bi, 941 mil. Então, tem que lucrar bastante aí para cobrir este prejuízo, hein? A alavancagem, considerando dívida líquida, 17 bi, 559 mil, com resultado operacional nos últimos 12 meses, 1 bi, 980 mil, está em 8,9 vezes, bem elevado aí. E pelo patrimônio líquido está negativo, já que estamos com patrimônio líquido negativo, aí, observando dívida líquida, novamente, 17 bi, 559 mil, com patrimônio líquido negativo, menos 24 bi, 0,31 mil, então está em menos 73,1%. Vamos ver o gráfico aqui, comecinho, dia 2 de janeiro, R$ 8,35, e ela vem perdendo aí 83, 84% arredondando ao longo do ano. Então, observando, últimos 12 meses, ela vem perdendo 85%, lá de R$ 9,14, para R$ 1,35, aqui. Vamos ver mais alguns números simples, nos números do 3T23. Para o 4T23, a receita subiu 8,1%, de 4 bi, 665 mil, para 5 bi, 0,42 mil. E o prejuízo reduziu 15,6%, de menos 1 bi, 300 mil, para menos 1 bi, 0,97 mil. Aqui no T24, a receita recuou 6,5% para 4 bi, 713 mil, e teve um lucro aqui, 3 bi, 787 mil, obviamente, aí um lucro não operacional, já comentei nos vídeos anteriores. E aqui no 2T24, a receita recuou 16,5% para 3 bi, 937 mil, e o prejuízo aqui, menos 3 bi, 980 mil. E aí já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver, acumulado aqui, 9 meses, de janeiro até 30 de setembro de 2024, contra o mesmo período de 2023, a receita vem recuando 0,9% de 13 bi, 731 mil, para 13 bi, 610 mil, e o prejuízo aumentando 663%, de menos 124.552, para menos 951 mil. Então, atenção aí, a receita aí caindo um pouquinho, então olhe na receita aí. E aqui, acumulado, últimos 12 meses, ou os últimos 4 trimestres, comparando aí com o ano completo 2023, a receita vem recuando 0,6%, de 18 bi, 774 mil, para 18 bi, 653 mil. E o prejuízo de menos 1 bi, 222 mil, para menos 2 bi, 0,48 mil, aumentando aí 67,6%. Então, atenção aí a esses detalhes, vemos que a Gol vem passando, obviamente, aí as aéreas, a Azul também, mas aqui especificamente em relação a Gol, passando por muitos desafios, desde que a pandemia começou. Então, atenção aí, né, aos números, atenção aí ao prejuízo também acumulado, e sempre olho nos indicadores. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para a empresa também aí, boa recuperação para ela. E até a próxima.